Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que tem atacante chegando no Brasil pra assinar com o Verdão, info de William José, jornais confirmam ele no Palmeiras, olha só rapaziada, o porquê que o Verdão está negociando Breno Lopes e também a gente não pode deixar de falar que a Rede Globo patrocina o Flamengo, eu provo isso pra vocês, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta! Salve, salve porcada, como vocês estão rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, graças a Deus, rapaziada, obrigado pela sua presença aqui, não esquece do seu like, a sua inscrição que é muito importante, se você caiu de paraquedas, vem comigo com as melhores notícias do Palmeiras e de seguir a gente aqui em todas as redes. Rapaziada, esse vídeo é patrocinado pelo 1xbet, uma das maiores casas do mundo que dá total certeza que você recebe a sua grana. Eles colocaram um cupom aqui, utilizando o cupom REDE, você consegue ganhar até 1.560 de bônus. Top, né rapaziada? Então é o seguinte, 1xbet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, Campeonato Brasileiro e Campeonato Italiano. Total credibilidade pra você fazer sua fézinha e receber sua grana. Então não se esqueça, isto é um jogo, não gaste dinheiro que você não tenha, dinheiro comprometido ou dinheiro de alguma conta. Beleza rapaziada? E é 18 mais, então bora falar do verdão. Pessoal, vamos começar aqui falando então do Breno Lopes. É o seguinte, o Palmeiras, ontem veio a informação que o Vasco estaria fazendo uma proposta pro Breno Lopes. Aí todo mundo falou, pô, ótimo, né? É o que a gente quer, não quer o Breno Lopes no time? É fraco, não tem jeito. Mas o Breno tem aí uma coisa que ninguém entende, que é a confiança do Abel. O Abel, ele trata o Breno, cara, é aquela confiança, aquela coisa, sabe, que é um jogador imprescindível no elenco do Abel. Isso provou o ano passado, quando o Abel utilizou muito o Breno, colocou ele muito de titular durante as partidas do Brasileirão e a gente ficava, rapaz, mas que que é isso? Então é o seguinte, o Abel mesmo teria feito o pedido pro Palmeiras segurar o Breno Lopes, mas o Palmeiras aí percebeu que tem um problema. O contrato do Breno Lopes encerra no final desse ano, 31 de 12 de 2024. 12 de 24. E agora no meio do ano o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então o Palmeiras, ele tem que fazer um mecanismo aí, ou ele renova o jogador com mais um ano, que é aí que a gente não quer, porque a gente não sabe se essa negociação vai dar certo, se realmente vai valer a pena aí ficar mais um ano com o jogador e se a gente vai garantir vender ele, senão a gente vai ter ele até o final do ano que vem, até 12 de 25. Ou o Palmeiras já negocia agora, vende o jogador e já libera ele e o Abel fica triste. Literalmente é isso. Se o Palmeiras for vender hoje, ele está avaliado em 10 milhões de reais. 9,8, 9,6, vamos arredondar pra mais. Pra 10. O Palmeiras pagou 10 e pouquinho nele. Pelo que o jogador já apresentou nesses últimos anos, ele está pago, gente. O valor de uma Libertadores, esses gols que ele fez, querendo ou não, o Breno é um cara que faz gol. Ele não é o primor ali dentro da área, ele não é um Evair, mas ele faz gol, rapaziada. Isso é claro. Então, a gente tem aí duas possibilidades. Ficamos com o jogador até o final do ano, podemos perder o jogador de graça, ou então vendemos agora. Porque eu acho que renovar até o ano que vem é muito perigoso. Eu acho que o Abel ia gostar, mas eu não sei se realmente o Palmeiras tem esse pensamento. Porque quando você tem um cara que o Breno, apesar de fazer gol, é o famoso bagre que a gente fala, né? A não ser que venha o próprio Breno comentar aqui e tal, que a gente sabe que o cara sente um pouco a crítica. Mas ele é um bagre que faz gol. E está tudo bem, gente. Um time não é feito só de cara 100%. Nem o Real Madrid tem. Imagina a gente do Brasil aqui, que se vai ter. Não tem. Faz parte do jogo. Então, independentemente, eu acho que seria uma boa. Negocia agora, sei lá, paga 6 milhões, leva o cara. Palmeiras já usa esse dinheiro para investir em outro jogador. Qual a sua opinião, rapaziada? Põe aqui para mim que eu quero saber. Pessoal, é o seguinte. Quero falar agora, então, do Lázaro. Então, o Lázaro chegou ao Brasil para assinar com o Palmeiras. Eeeh, cheirinho, chora, hein? A Gávea agora deve estar em prantos. Então, o Lázaro chegou na noite de ontem para assinar com o Verdão. Segurança do Palmeiras, só não buscar ele no aeroporto. O jogador aí deve assinar o seu contrato hoje, fazer exames médicos. De praxe, né? Palmeiras só assina depois que fizer os exames médicos. Já fica, apresenta, já faz tudo. Já semana aí. Já contra o Ituano entra em campo. Não estou nem aí, rapaz. A gente está precisando de jogador aí de qualidade. Perdendo o Breno, chegando o Lázaro. Faz sentido isso? Não tem nem o que falar. Para mim, faz. O Lázaro, ele joga também de meio campo. A gente sabe disso. Eu não esqueci. Mas, provavelmente, o forte dele vai ser ali jogar pelas pontas, rapaziada. Tenho quase certeza disso. E eu espero, meu Deus do céu, que o Abel não crie aquela famosa fila. Aníbal Moreno não entrou jogando domingo. Por quê? Porque o Abel tem a fila de chegou agora, já tem um titular, espera a sua vez. Aí o titular não está bem. O que o Abel faz? Põe no segundo, no meio do segundo tempo, põe o Aníbal. Para mudar o jogo do Palmeiras. Gente, não, né? Quer apostar quanto? Contra o Ituano. O Aníbal está de titular. Ei, Portuga. Tem umas coisas, esse português, rapaziada. É, o Abel é demais. É bom, mas é demais. Então a gente tem aí o famoso Lázaro chegando ao verdão. Show de bola. Rapaziada, vamos entrar agora para uma coisa que me pegou, hein? Tenho que confessar para vocês um assunto que me pegou. Globo pagou 2,1 bilhão para o Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos lá. Somente ali, pagamento do Brasileirão, o Flamengo recebeu 275 milhões, o Corinthians 187, o Grêmio 170 milhões e o Palmeiras em quarto com 162 milhões. O Flamengo, rapaziada, se juntar Pay Per View e ali o pagamento normal que a Globo faz para o Brasileirão, o Flamengo recebeu 452 milhões referente a 2 bilhão ponto 1. Rapaziada, é assim. É estampar o símbolo da Globo, do Pay Per View, na camisa do Flamengo. Na camisa do Flamengo. Aí, quando a gente vem e fala, não dá para o Palmeiras contratar só jogador graúdo, só Dela Cruz, só Soares, só Cavani, só isso, só aquilo. Faz sentido o Flamengo pagar aí 22, 25 milhões de salário por mês? Faz, os caras recebem muito. Quando você põe na ponta do lápis realmente o que cada time recebe, cara, você tem aí um time que já é de massa, que é o Flamengo, vende muita camisa pirata, vende, mas vende muito original, mas sai muito produto, sai muito produto licenciado, muito produto original. Ah, muita gente tem a famosa TV piratinha, mas muita gente assina também, porque é um clube que tem mais gente, é um clube de massa. Aí os caras já ganham mais, ah, mas o Pay Per View ganha de acordo com quem assina. Tem muito Flamengo que está assinando, tá, e o resto aqui? Como é que fica? O Palmeiras foi o primeiro. O Palmeiras ganhou o Brasileirão. Como que, referente a pagamentos de cotas de TV, o Palmeiras consegue ficar tão abaixo? E o valor que não é Pay Per View, que o Palmeiras é o quarto? Hã? Como é que é? Faz sentido isso? Eu tô louco? Eu tô louco? É, rapaziada. É impressionante. Enquanto a gente tiver essa discrepância, essa diferença tão grande assim, na parte de cotas de TVs, a gente tá lascado. A gente vai ganhar aí, meio que é na raça, é suando sangue pra ganhar um campeonato. É ter o melhor técnico, procurar ter o melhor time, tem que achar jogadores pra vender, aí vende jogador da base, é incrível, gente. E isso aqui soma com bilheteria que esses caras ganham, soma com venda de jogadores, soma com um monte de coisa. Aí, faturamento de um bilhão, com certeza. Não tem como não chegar. O Corinthians, caindo pelas tabelas, é o segundo que recebe do Brasileirão. Porra. É difícil, gente. É difícil. Faz parte do jogo, eu sei, mas o futebol tem que ter uma equalização, né, gente? Pelo amor de Deus, tá muito diferente aqui. Bora falar do William José, rapaziada. Duas informações legais. Vou começar pela primeira, que eu achei muito top. Que o jogador, ele está entre os cinco artilheiros do campeão... Cinco artilheiros brasileiros da Europa. Então, brasileiro jogando, que artilheiro, ele está entre os cinco da Europa. Vamos lá. Então, a gente tem aí. O brasileiro tem dez gols e duas assistências em 27 jogos. Isso, o William José. William perde para o João Pedro, Rodrigo... É... O Rodrigo. Vinícius Júnior com oito, doze e onze gols, respectivamente, rapaziada. Ah, mas ele está aí num time intermediário, né? Que ele está no Betis e tal. Gente, mas não importa. Se você ainda está num time intermediário e está fazendo muito gol, é o seguinte. Ou o meio campo, o lateral dos caras é bom demais, está te enchendo de bola. Ou você tem uma qualidade para guardar a bola para a rede, né? 27 jogos, que eu falei. Cara, dez gols em 27 jogos, talvez no Brasil isso seja maior. O número deles seja melhor. Agora, segundo a informação do jogador. Apesar do Palmeiras e do Betis comentarem muito que não tem negócio, não tem isso, não tem aquilo, tem muito jornal europeu confirmando que as negociações estão avançadas e o Palmeiras já fechou salário com o jogador e a questão aí de acertar o pagamento. Nossa, mas que demora, né, carta? Gente, demora porque negociação é difícil. Tem negociação que é difícil. Não tem jeito. O cara, ele recebe em euro, o time pagou uma boa grana. A gente já tem aqui o jogador que faz gol. Você acha que os caras não olham lá e falam, pô, mano, o cara é fazedor de gol, né? Vamos liberar o cara lá, vamos vender, vamos fazer isso. Palmeiras deve ter tentado empréstimo, que nem conseguiu com o Lázaro, tudo isso. Eu acho que é uma boa contratação. Jogador de 32 anos, artilheiro aí, do europeu. Eu estou falando dos grandes campeonatos europeus. Então, cara, brasileiro, né, sendo artilheiro, é um destaque. Eu colocaria como destaque um jogador importante aqui, que pode chegar para a CEP. E aí, qual a sua opinião, rapaziada? Pessoal, não esquece de deixar seu like, ó. Vou deixar aqui embaixo também o link da Connect Plus. Com a Connect Plus você consegue assistir filme, séries, jogos do Palmeiras, tudo isso. Programação para a família inteira e preço justo. Fechou, meu povo? Fica com Deus. Ótima terça. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante, palestra sempre. Falhou! 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 Falhou!